Isso aqui é o Antares, preste muita atenção Tá ligado, já chegou, mano, o broco do bondão Ó o bondão chegou de bicho, o preto está presente Tá ligado o Léo do Aço, bonde dos indelinquentes Também tem o Juni da Vasco e também o Beneta VK Nosso bonde é boladão, Joãozinho, bota pra cantar Tem DM, o Willian, olha o Tavinha, tem o Pabro, o Malucão Olha o André, se cê vê, o Chibata, meu parceiro Olha o que eu vou te falar, esse é o bonde do Antares Muito ruim de aturar, liberdade para o bátio Liberdade pros irmãos, tá ligado que esse bonde É o Rick TDA aí, porra, tá maluco, o cara é o rei do YouTube Só neto, tá ligado, tá vendado, mano, pode cinco, tá ligado O Tim Maia já chegou, tá ligado, é o melhor Quer carro, vai ter carro, é a favela do Antares Você tem que respeitar Se é o pó de cinco é o do Tim Maia Então não adianta tentar